Música Bora, bora rapaziada A gente tá ensinando mais um videozinho pro canal Bora né? Mas no fundo você já tá vendo, é maquetada Chama, lá vai eu e esse Filho de rapariga aqui com esse foguinho aqui ó Chama Botando a bandeira bebê? É Fala eu acho massa Tinha que ter feito uma acionidade ali, olha o seu nome Cura minhas costas aqui Não, sou eu, é minhas costas Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada Sabe, o senhor tá fedendo, que a Sambeira não toma banho Mas eu tratei de roupa já Mas o Tova tá tudo molhado Vai que não foi Aí ó Aí eu e o Filipe Galera dos 4x4 bola né Filipe Descarregou aí no BH hoje Cheguei aqui galera, era 8 e pouco da manhã Fiquei esperando ele até 10 e pouquinho Ele falou, vou descarregar e depois a gente vai embora junto Foi tão pronto Vai ficar o dia inteiro mais eu ali Olha o 4x4 bola dele aí Olha aí, é os guris GFM Tá em cão aqui quadrada Tá em cão aqui Tá em paralelo É o que eu ajeitei pra ele Rodando a Alcor Comprolando a Hotline Comprolando a loja do GFM É isso aí E vamos levar a fegazão pra patas agora E eu vou falar pra vocês Só tô pensando qual das carretas que eu vou engatar aí Contar pra vocês que tem carretas no pedaço Era pra me buscar já semana que vem Mas ainda não tá pronta Então vai ficar pronta só no início do mês 3 Hoje é dia Não, mas já é Lá pro dia 10 do mês 3 Que eu vou buscar ela Que ela vai ficar pronta Chama, né Tá vendo? Ah, ia E bora, né Aí Se liga Tá em cão 610 litros em D Amanhã já vamos fazer a modernagem Próximo vídeo Capanema, né Cês tão ligados Bora, né 11h30 da noite Em busca do QT Tem que comprar uns 6 horas da manhã 400 e poucos reais pra rodar Depois vou lá pro Uberlândia 8 horas da manhã O pessoal tá todo lugar Que eu chego O pessoal tá assim Você não dorme, não Rapaz, só precisa Se não precisar Nós faz a correria Tá aí, ó Primeira de muitas Vou dar muita carretinha A rada nesse caminhão Aí cês vão entender nada Então prepara É os guris Em busca de mais uma Chama Chama Ó os guris É grau, Luiz 6h20 da manhã E aí eu te ligou Tá brava? Tá? Olha o patinete aí, ó Tá me dando grau, né? Pegou chuva, velho Chegando aqui Vai esfrega tudo aí Vai esfregar tudo aí Pra deixar levar o caminhão Pra oficina Pra ser trincando, né? Esfregando pincel Cuidado no chassi, velho Olha Desferencial esfregando Chassi Pegou aqui Logo aquela argila, né, velho? Do carro Cês não tão entendendo não De São Boatário São Boatário Ué, doido Bora, tamo dando grau Uma patinetinha Levar pra oficina Pra instalar o Capanema Um carro sem barulho Nem um carro não, viu? Vou te falar a verdade Quer dizer, o seu tem no alto-falante Como é que ele vai? Chiu, 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 chiu O som tá batendo, tá aí Chiu, chiu, chiu O alto-falante tá furado, velho? É quebrado, velho Mas trocou os 4x4 bola Pra ele vir um pouquinho Esse aqui Que ele tá apaixonado nele Tô, meu Mentir, não Eu tô imaginando Eu lavando ele Num quadro-posto, senhor É mesmo? Tudo Hidralho Pretinho Nossa Então, Zia, pode ser seu Ficou o carro, viu, galera Aí Ó, clareou o dia Tu é doido Pegamos aí o 4x4 bola dele aí Vamos ver se nós lavar as rodeiras também Pra ele ficar o fino Ele tá querendo muito não Que eu não deixo ninguém dormir A 250 é arranjinho aí Aí É os guris esses Que vim sem placa Como sempre, né Sem placa Eu te disse Ficou um doido Tomei de organizar ele Esperar a carreta ficar pronta Está lá o som essa semana Está lá a Rádio PX DVD Geladeira Colocou os pneus pro zero Vai se jogar Olha o chevetão Aí, rapaziada 8h15 da manhã Eu e o Felipe aí, ó Graudado, viu Peguei uns trenhos no barracão Peguei a geladeira, antena Começar a montar o carro Vamos começar a montar a barca, viu Um trenzinho pra ajeitar Acho que eu encostei no trem ali Caiu o outro dentro Já que deixa do jeitinho de novo Bastão Porque o trenzinho ali, ó Quebrou aquele negocinho ali, ó Está faltando só aquela travinha É, mas é uma ferramenta Eu te disse Você foi gazando Que é top, não? Você é doido Limpa a toba Deixar aqui dentro, né Viajar no caminhão É uma hora Para que dê uma dor de barriga Daqui a gente Correr pro mato, meu vei Olha o Felipão aí, ó Fica meio cabreio aqui Gosto de tirar um bordinho Um deles Nossa, vai o trânsito Instalar o doidinho Instalar o som Tirar esse som Que tinha aí A porta estava te falando Tinha aí dois Eu não sei que eu tenho não As duas aí Colocar quatro novinho Libera os meninos A suspensão A aqui, ó Aqui E o controle Montei lá no Vaga a suspensão Volante Escamotear Vamos aqui Chega do dedo, tá? Até mais Pegar a geladeira Ponhar aqui Tem uma geladeira aqui Que é a de encosto de braço Não tem jeito não, velho Vou entrar aqui Você segura aí um tiquinho Vamos lá botar o direto, né Capanema Eu te disse, meu, velho Não, não dá a liga sem um barulhinho, não Você vai ver? Ontem eu vim sem som Sem Aí não Aí não, meu, velho Aí não Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Aí é melhor andar de coletivo Que aí você vem vendo Certeza Ganhei um relógio Ontem lá no Olexão Lá no BH Tadeu Já tinha um deles Vende e envia pra todo o Brasil Uns relógios top O outro meu é todo douradão Esse agora eu escolhi preto Chama na catraca Esse FH aqui, galera É o FH mais completo que tem Desses modelos Aqui é o último 440 Tô pessoal apaixonado 2011, 11 800 mil quilômetros Original Caminhão era do amigo meu aí Quem é companhia das antigas, sabe? Comprei dele Caminhão era todo originalzinho Pintei a cabine inteira Porque preto dá muito ranhadinho, né? Ele tem que ir retrovisorzinho ali Que é retrovisor lateral Ou é emadeirado, né? Tem algumas coisinhas a mais Que alguns Não sei falar muito bem não Mas tem, tem Ixi, cadê as cortinas? Cortina Faltando as cortinas Vou ajeitar algumas coisinhas E é isso aí Ajeitar aí pra finalizar o videozinho, galera Agradecer mais uma vez E o pessoal da Bresa Você até é doido Eu falo, galera Ele não anda sem proteção veicular Que uma hora você pode precisar A gente paga pra não usar, né? Mas ele não sabe pro dia de amanhã E galera, é muito barato Tem hora pra você pagar Uma proteção veicular Que hora que você precisa Com esse caminhão aqui, ó Foi gasto nada, nada Duzentos contos Pra arrumar ele a carreira Fora guincho Guincho pra tirar lá do meio do mar Se tiver carregado Dá uma hora Você sabe, né? Tu é doido Sem palavras mesmo Em questão da Número 1 do Brasil O que eu falo pra vocês aqui É porque É porque eu assino embaixo Senão eu não tava aqui Falando Babando ovo não Eu fui bem Bem tudo, velho Bem tudo É doido Esse trem de seguro Quando você precisa Teve uma lá atrás Que eu já agarrei de briga Foi muito mal atendido Aí eu tinha uma 1620 Azul Quem é das antigas aí lembra? Vendi pra um sócio meu Que eu tinha no lavador de cenoura Tombou o caminhão Que era meu Eu fui acompanhar, velho Os caras arremendou 30 gabinúas Cê é doido Eu saí de lá Por causa do caminhão Que já não era meu mais Tanto contrariado que eu fiquei Cê é doido Mas é isso aí Então é isso aí Até o próximo vídeo Próximo vídeo aí Cês vai ver aí A gente deixou o Felipe ali A gente vai lá buscar o Camaro Lembra, galera Falei em algum vídeo aí já O Camaro tinha opção De pinso ganhador Pegou o pinso ganhador de São Paulo A live tá salva ao vivo Lá no meu Instagram Gente A live no Consultando Loteria Federal A live consultando Com o ganhador E a live fazendo Pique de 100 mil na hora E até o próximo vídeo Então o próximo vídeo Cês vai ver aí Montando o difusor Lá no nosso parceiro Willian No Capanema É os gurias Até o próximo vídeo Tchau